E aí pessoal, mais uma jogabilidade Starcraft 2 Mutations Dessa semana nós temos dois Mutations que é Lava, eles serão queimados aleatoriamente no mapa Danificando trapas aéreas e trapas terrestres E o outro Mutations é Inimigos, quando mortos, eles vão soltar vários Infested Terran Ou infestados De acordo com a quantidade de vida da própria unidade Então, sei lá, vamos supor que É uma unidade que tem bastante vida Então ele vai soltar maior quantidade de infestados Ou pra mim aqueles zumbis Então, eu acredito que esse Mutations não deve ser tão difícil ainda Mas estou com a Zagara, então Zagara a gente consegue fazer de boas A não ser que o inimigo não seja aqueles tão fortes Mas, tirando isso, acho que a gente consegue fazer tranquilamente Então, primeira coisa eu faço o gás Depois eu tento fazer 14 de peão De drones Atingindo 14 eu espero acumular dinheiro Uns 200 de mineral pra fazer a piscininha Depois a piscininha eu faço um negócio pra fazer as upgrades de arma Feito isso, eu completo o peão Mais um overlord Aguardo finalizar a piscininha Pra depois fazer o upgrade do Hatchery Tá? Então Assim é bem fácil jogar com a Zagara Assim, se você Decorar os atalhos assim do teclado Você consegue fazer assim muito rápido Né? Muito bem, né? Então fica essa Super Ultra Mega Dica Então a gente já atingiu 14 Eu estou esperando 200 A gente faz aqui Spawning Pool, né? Que é a piscininha verde Aí eu vou esperar juntar um pouco mais Aí eu chamo aqui pra fazer o outro, né? Que é o... pra fazer upgrades de arma Que é o Evolution Chamber Depois eu completo com o peão Após isso Eu faço um overlord E depois Aguardo 150 Pra fazer o upgrade do Hatchery Feito isso Eu faço o... Aquele Baneling Nest, né? Que é aquele bomba kamikaze terrestre Feito o Baneling Nest Espero finalizar o upgrade do Hatchery Pra comprar o outro, né? Pra destravar as tropas aéreas Então é bem fácil É lógico Eu recomendo você também fazer Mínimo 2 Hatchery Mas já que nesse caso é Mutation Vale a pena você fazer 3, tá? Então é bom você já mandar só as tropas Pois ele tá começando a perder aqui, né? Então deixou... Deixou ir lá E vocês viram assim 2 Geysers, né? De... De lava Então ele acaba danificando Tanto a sua tropa Quanto... Tropas aéreas Quanto terrestres, tá? Então Fica ligado Referente a isso Aí Deixa eu fazer aqui o negócio Acho que eu vou fazer um Hatchery Então deixa eu fazer aqui mais um E depois eu vou fazer o negócio Pra destravar as tropas aéreas Que esqueci o nome É, eu não fico decorando, gente É... Não dá pra decorar tudo E as agar... Ainda não nasceu, né? Oh, esses banelins É, é muito bom Aí tá vindo uns ataques aqui Oh, o cara engoliu Eu adoro o... O derraca Derraca é muito cômico, velho Aí deixa eu fazer um negócio Pra fazer as tropas aéreas Que... Cadê, cadê, cadê? Vem cá É... Cadê o nome? É... Scord alguma coisa Scord Nest Scord Nest Aí vou esperar juntar mais 300 Pra fazer mais um Hatchery E aumentar minha Produtividade de tropas Aí Então Já estamos bem, né? Aqui pra fazer Uma produção de soldados Aí coloco assim tudo Pra ficar bem na entrada Da base Pois Aqui eu não vou colocar Sem muita defesa Talvez eu faça Algumas assim, né? Umas duas ou três Defesas assim No mínimo Mas minha defesa Mesmo Vai ser com tropa Então Vou tentar fazer isso Ah, vou ter que fazer Mais... Que mais? Ah, vou ter que fazer O upgrade, né? Do... Deixa eu fazer aqui As defesas Terrestres Defesas Aéreas E um negócio Que faz retarda O negócio Cadê, 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 cadê Opa A Zagara morreu Sério? Eu nem vi Caramba, mano Bom, beleza Aí vai vir um Híbrido Que a gente tem que mandar Troca Mas, pô Eu não tenho Mataram a Zagara, velho Vou ter que esperar A Zagara nascer Pra poder ir lá O Derraca podia ter ido lá, né? Vamos lá Junto Caramba Venha Oh Venha, 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 venha Zagara, Zagara Venha, Zagara Venha, Zagara Venha, Zagara Vem junto Sozinho eu não dá Eu acho que ainda Não consigo dar conta Aqui se dane Eu vou, eu vou Eu vou E conseguimos Lidar Com o Híbrido Maldito Cara, nem pra me ajudar Eu vou tentar focar aqui na minha base secundária Deixa eu mandar aqui as minhas trapas Fazer a limpa Deixa eu pegar aqui o primeiro peão E fazer um novo reter Então nós teremos no total Quatro reteres Para aumentar a produtividade de soldados Eu vou fazendo alguns upgradezinhos aqui Tanto de aéreo quanto de armas Eu vou fazer um negócio do upgrade também pra Os overlords Eles Andarem com maior velocidade Eu vou pegar pelo menos uns dois ou três E eu vou colocar pra eles Terem um negócio do detector Overseer Overseer Opa Opa Deixa eu mandar a tropa aqui Isso não Opa Deixa eu mandar a tropa aqui Opa 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 Precisa mais minerais. Seja a agência. Eu não sei. Aí só desviar daqueles geyser de lava. Não vou avançar porque tem um monte de geyser, né? Então vou esperar o negócio baixar. Aí eu vou lá. Eu amo isso. Evolução. A evolução. Então acho que já consigo dar a conta do recado, assim, sozinho. Agora também o The Rafael soltou um especial dele. Então, cara, vou falar que assim estou quase para comprar. Então, quem sabe, acho que até... Até final do mês eu compre, né? O The Rafael. E se eu comprar eu vou estar postando os vídeos para vocês. Eu preciso de gás. Porque o problema assim não é mineral. Cozagara é gás, cara. É gás que você precisa para fazer todos os upgrades necessários. Aí indo para cá acho que vai ter algumas construções, né? Mas... Eu vou por aqui mesmo. 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 Ai, caramba! Acabou, 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 acabou. 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 Nossa, por essa não esperava que fosse tão rápido matar, né, ou fazer a missão secundária, mas já foi. Acho que aquelas bombas aéreas meio que destruíram, né, então é muito bom, né, você comprar aquelas bombinhas aéreas. Eu esqueci o nome. Aí eu vou aproveitar pra destruir essa parte, né, da base inimiga. Mais geysers, ou lavas, vou soltar aqui o especial da Zagara, aí vai vir mais tropas pra ajudar aqui na destruição. Então agora eu já não preciso, assim, do meu colega eu consigo me virar sozinho. Então, isso que é bom da Zagara, tem, você consegue se virar sozinho, você não depende de ninguém, né, então, isso que é ótimo. Eu só tô esperando, assim, completar o máximo, né, de 100 tropas. Pô, manda suas tropas aqui, vamos terminar logo a missão. Pô, manda suas tropas aqui, vamos, 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 já tô com 100 de tropas. Acho que, quer saber, acho que, acho que, acho que eu vou avançar. Acho que, acho que vou avançar. É, vamos, vamos destruir tudo. Modo Exterminador, matar todo mundo aqui. Nesse lugar, eles devem ser eliminados imediatamente! Sem dúvida, o que é que o cara está fazendo, meu? Vou usar o Intense Frenzy. Vou soltar aqui o especial da Zagara também, para vir mais tropas. O Battle Cruiser vai morrer. Vamos fazer aqui a missão secundária. Então, chega uma hora que você tem mineral sobrando, mas não tem gás para você poder evoluir mais o personagem. Então, isso aqui é uma desvantagem. Ae, finalizamos a missão secundária. A gente vai avançar um pouco mais aqui, deixa eu mandar aqui as minhas tropas para mandar a energia para o Jinkidama. Cada uma. A gente está pronta. Olha os dois, né? Disputando o Kamehameha, né? O cara não avança. Quer saber, acho que eu vou... Eu vou avançar sozinho, pois o cara não está avançando, então vamos destruir aqui. Ainda não é assim, errando um monte de água e desagindo. Ainda não vai conseguir mudar a energia. A nossa forma bem mais impensada, mas a gente vai diminuir o próximo gol. A gente vai avançar sozinho e atingir para o maior ator. Já sequestras com as minhas tropas para a gente. A gente vai avançar sozinho, mas não vai avançar. A gente vai avançar no projeto do objetivo não é avançado, vou avançar o máximo. A gente vai avançando as minhas tropas para quem não se Ponha com as minhas tropas. Ela mexeram para a cabeça qualla do tempo no próximo. Nós estamos prontos para desligar. Desenvolvimento de desligamento. Nós precisamos de mais... Acabou, matamos todo mundo. E aí, é só mandar aqui. Já acabou tudo, não tem mais o que ser feito. Vai vir assim, novos inimigos, assim, um pouco mais fortes. Mas acho que a gente consegue dar conta tranquilamente. É só matar essa última leva de inimigos e termina, assim, a missão, né? Com um dos heróis inimigos caindo na poça de fogo, né? Vem, pô, caramba, vou terminar logo. Com um dos heróis inimigos caindo na poça máxima. Não tem o suficiente, Vespinha. O que eu sei, comandos? Vou ter que aproximar mais. Eita, mano. Ainda tem essa última onda, e se última onda com os híbridos, é só destruir eles. E já tá terminando aqui. Aí vou soltar aqui o especialzinho da Zagara. O cara também aproveitam pra soltar o outro especial do Zerraca. É bem tranquilo esse mapa, é rápido. Não tem, assim, uma base inimiga, assim, tão forte. Tem algumas construçõezinhas, construçõezinhas de nada, né? Então é só mandar aqui as minhas tropas pra finalizar, né? Aqui a... A missão. Good game! Então é basicamente isso. Espero que vocês gostem dessa gameplay. Deixe seu like, comente, compartilhe e se inscreva no canal. Valeu! Tchau, tchau.